Achei tão difícil Tentar te entender É como uma nova experiência Em ti Para mim mesmo Pra ficar com você E tive a consciência De ser só a ti Pertecer E só a ti Pertecer Meu alívio É tudo o que eu sinto Se não fui feliz contigo Algum motivo Eu tive que aprender A não ter ilusão A não confiar nessas emoções Que bate na paixão Desse amor Achei tão difícil Tentar te entender E como uma nova experiência Mentir Para mim mesmo Ficar Com você Eu tive a consciência De só a ti Pertecer Eu tive a experiência De só a ti Pertecer Eu tive a experiência Eu tive a experiência